Rapaz, na hora que índio pegar, aquele estacato na mão e botar aquele fogo na fogueira, ele fica... Tem cuidado com índio. Ora não, assista todos os dias, amo demais. Ei, Joyce, um beijo, Joyce, um beijo, Joyce, rapaz. Vamos usar mais zap, vamos zapiar, vamos zapiar, vamos zapiar. Rapaz, zap aqui é tipo sabonete febo, tem sempre, tem no banheiro. Doutor Ricardo, ah, mais uma, quem é essa bonitona? Beijos, adoro o teu programa, Maiara Belo, olha que moça bonita, rapaz, hein? Linda esta moça, linda, esbelta, arquiteta também deste universo, não é não? Valeu, linda. Joga no ar, doutor Ricardo, vamos ver como é que está a história do seu consultório, vamos lá. A Odontologia Integrada traz para você e toda a sua família mais tecnologia, conforto, estrutura e segurança. Nosso corpo clínico de multiespecialistas está totalmente integrado para promover um atendimento de alto nível, sempre baseado no diagnóstico preciso e digital, na execução eficiente e na manutenção continuada da saúde bucal dos seus pacientes. Porque a felicidade começa com um grande sorriso. Miele e Ricardo Teixeira, Odontologia Integrada. Como é que é, rapaz? Quer ver aqui? Boa tarde, Zé Cirilo, adoramos o seu programa. Beijo, Laudênia e família. Réveillon 2019. Olha, esse, ó, ó. Olha, vocês devem adquirir a camisa de vocês nas óticas de dinheiros do shopping, quando eu avisar para ir para a feijoada do Zumbi. Olha que família linda, não é não? Para estar dançando lá com o Neguinho, com as brasileirinhas, carnaval, com o nosso, a feijoada completa, com o DJ Mauro Brugge arrebentando e com a bateria da favela. Vai ser bom demais. Fabiana Pastolumiá, beijo, eu quero uma camisa, por favor. Não tem problema, você pode, nós, que a Diniz adquirir a camisa, tá? Mas para você, extra G, tem lá para você, extra G. É não? Tem extra G, minha filha. Fique tranquila que tem e é muita. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a outra aqui, deixa eu ver. A Rússia comemorou o Natal nesta segunda-feira. Joga na TV, vamos lá. É Natal. Não, não tem nada de errado com a data. É que os cristãos ortodoxos comemoram nesta segunda-feira o nascimento do menino Jesus. O dia continua sendo 25. Parece confuso, mas é uma diferença de calendário, na verdade. Os cristãos ortodoxos usam na religião o calendário juliano, que tem mais 14 dias do que o gregoriano, utilizado na maior parte do mundo. Em Moscou, a comunidade de Santo Egídio organizou um grande almoço de Natal. A ONG se dedica principalmente a ajudar pessoas em dificuldade financeira. A refeição reuniu dezenas de voluntários, que assistiram a pobres e sem teto. Organizamos o almoço de Natal há 17 anos. Convidamos nossos amigos e pessoas que conhecemos ao longo do ano para a refeição. Estas são pessoas que vivem nas ruas, idosos de asilo. Há ainda crianças que aparecem para dar aula a crianças migrantes. Todas as pessoas foram convidadas individualmente. Todo mundo recebeu um presente com seu nome no embrulho. Todos são valorizados. Todos, sem exceção. Principalmente quem vive em condições complicadas. Eles são muito especiais. O almoço em Moscou prova que o dia 25 de dezembro pode até cair em janeiro. Mas quando se trata do espírito de Natal, não há nenhuma confusão. E ele segue o mesmo no quarto calendário. E ele segue o mesmo no quarto calendário.